Olá, meu nome é Cristina Chaga, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ter um texto para a nossa leitura e através desse texto nós vamos aprender pronomes pessoais. Professora, o que é pronomes pessoais? Pronomes pessoais são aquelas palavrinhas que a gente coloca no lugar do nome. Mas para isso vamos ler o nosso texto e vamos nos deliciar com mais uma leiturinha. E é importante a gente entender a importância da leitura diária, como eu falei na aula passada, que é importante que a gente esteja lendo todos os dias, lendo em voz alta, lendo para alguém, para a gente melhorar a nossa leitura. Vamos lá? Vamos ler esse texto. Leiam aí na telinha de vocês, prestem bem atenção. O macaco e o golfinho. Antigamente os navegadores costumavam navegar com cãozinhos ou macaco porque distraíam eles durante a viagem. Certo dia, quando estavam navegando, caiu uma tempestade e o navio naufragou. Os navegadores caíram na água e o macaco também. Eles todos estavam às voltas com as ondas fortes e até que o golfinho passou e salvou o macaco. E estava levando o macaco até o Pireu, o porto de Atenas, que estava ali perto. O golfinho perguntou ao macaco, você é Atenense? Sou, respondeu o macaco. E você conhece o Pireu? Claro, ele é um dos meus melhores amigos. E o golfinho, chateado com a mentira do macaco, jogou o macaco de volta nas ondas. Conto de um aluno de quarto ano. Veja só que interessante esse nosso texto. Esse nosso texto, que é também uma fábula, onde o macaco falou que conhecia Pireu. Só que o golfinho já estava sabendo que o macaco não estava falando a verdade. Então, a moral da história, quando o macaco viu que ele estava mentindo, por que ele não conhecia Pireu? Porque Pireu era o porto lá e ele estava pensando que era alguém, né? Que ele pensou, salvou ele porque pensava que ele morava em Atenas. Mas o macaco, malandrinho demais, se deu mal nessa. Para a gente entender o nosso tema da nossa aula de hoje, sobre pronomes pessoais, vamos botar aqui no nosso texto sobre o macaco e o golfinho. Veja só. Quando nós dizemos assim, costumavam navegar com cãozinhos e macaco, porque costumavam distrair eles. Quem são eles? Eles são os navegadores. Eu não quero dizer que são os navegadores, eu digo que são eles. Troquei o nome navegadores pelo pronome eles. Se eu digo, e você conhece Pireu? Ele é um dos meus melhores amigos. Ele, ele quem? Pireu. Opa! Aí o golfinho se atentou a isso aí. Pireu é o pis lá onde eu vou deixar ele. Aí ele vem dizendo que é um dos melhores amigos. Então, ele aí, o golfinho, entendeu. Quando ele falou, você conhece ele? Ele é um dos meus melhores amigos. O macaco disse, você conhece Pireu? Aí o golfinho perguntou. E o macaco, ele? Ele, porque ele não conhecia Pireu? Aí ele trocou o nome pelo pronome. Então, aí você entende que pronome é aquela palavrinha que a gente coloca no lugar do nome. Quando a professora faz uma chamada fulano, aí você diz, fulano não veio. Não. Marcos veio? Quem é Marcos? Ele não veio. Então, essa troquinha que a gente vai aprender a fazer hoje. O nome pelo pronome. Se você observar, você é ateniense, você, você também é um pronome. Aí nós temos também, eu estou aqui, ele, ele, quando ele fala, ele é um dos meus melhores amigos. Ele quem? O macaco não estava sabendo. Então, vamos aprender um pouco mais sobre o que é pronome. O pronome a gente tem tanto no singular como no plural. Porque se eu estou falando de uma pessoa, é Maria veio, Maria é ela. Se eu pergunto, Maria e Joana veio, já não é uma só, já são duas pessoas. Então, elas vieram. Então, quando a gente faz uma leitura de algum texto, que a gente pronuncie o texto corretamente, nos auxilia nessa troca, quando a gente usa o singular e o plural, nas nossas atividades. Observe aqui o nosso quadro aqui. Como identificar a pessoa do verbo? Pessoas verbais. Primeira pessoa, sou eu. Eu. Se eu falar eu, eu sou uma pessoa só. Se eu falar eu e Raquel, somos nós, que é a nossa tradutora de Libra que está aí falando com vocês. Já sou eu e Raquel. Então, somos nós. Eu e Raquel viemos hoje. Então, já não é só eu. Quando eu falo eu e Raquel, somos nós. Aqui a segunda pessoa é tu. A gente não gosta disso, né? Tu. Tu vais. Aí vou. Quando eu digo tu vai, você vai, ele também vai. Vai botando mais gente ali no meio. Já são tu vais. Aí no plural são vós. Por que são vós? Porque tu vai, ela vai, ele vai, já eu não vou. Se eu não vou, não é nós. É vós. Porque eu não estou no meio. Se é que você está entendendo, mas vamos dar um pouquinho. Terceira pessoa. No singular, você usa ele para o masculino, ela para o feminino. Se tem mais pessoas aqui, nós já vamos eles e elas. E assim a gente vai entendendo como empregar os nossos pronomes pessoais. Pronomes pessoais, porque a gente vai usar no lugar de nomes de pessoas, de lugares. Então a gente já está entendendo mais ou menos. Quando o golfinho perguntou, você conhece Pireu? Aí o macaco na malandragem disse, ele. Então, oxê, ele não é uma pessoa. Aí jogou o macaco de volta na água. Então é importante a gente entender a usar. Por que? Como eu falei para vocês, quando a gente lê, que pronuncia em voz alta aquele texto e escuta, a gente começa até a falar melhor. Ler melhor e falar melhor aquilo que a gente usa no nosso dia a dia. Que é para isso que a gente aprende. Vamos entender mais um pouco dessa história de pronomes pessoais, que eu acho que vocês já entenderam muito bem, mas vamos reforçar mais um pouco. Vamos ler aqui junto com a professora na tela da sua TV. Variar a forma do verbo para iniciar o tempo ou a pessoa é conjugar. É conjugar. Vamos entender direitinho aqui a letra A. Veja. Acredite, fui bastante moderado. Quem fui? Nós temos aí, ó. Eu fui. Eu fui. Veja a letrinha B. Acredite, fomos bastante moderados. Quem fomos? Se fomos, nós fomos. Acredite, foram bastante moderados. Quem foram? Foram, eles foram. Então, veja que importante a gente está aprendendo hoje. Vamos aprender através da leitura e do pronunciar, falar melhor. E quando a gente fala melhor, as pessoas entendem melhor aquilo que a gente está dizendo. Se eu falo sobre eu, eu vou, eu fui, eu irei. Se eu falo de outra pessoa, ele vai. Se é mais pessoas, eles vão, eles foram. E assim a gente vai entendendo a falar corretamente. Observe aqui, a gente vai observar. A gente tem o nome de pessoa aí, Sam. Sam é alguém. Então, Sam, a gente vai entender. Eu. Eu já sou um pronome. Nós já são eu e Sam. Já somos nós. E se eu não estou no meio, são eles. Elas. Vocês. Quando eu estou, que você está, somos nós. Se não tem, aí a gente vai entender que são eles. Elas, elas, vós, vamos ler aqui um pouquinho e entender melhor ainda. Observe. Sam. Sam escreve uma carta. Sam escreve. Eu. O pronome eu. Eu escrevo uma carta. Se eu escrevo uma carta, Sam escreve uma carta. E você em casa escreve uma carta? Então, nós escrevemos uma carta. E se nesse dia eu não escrevo a carta? Sam escreve uma carta. Você escreve uma carta. Então, são eles escrevem uma carta. Veja aí. Sam escreve. Eu escrevo. Nós escrevemos. E eles escrevem. Ó, professora, eu e eu, a gente precisa conjugar verbo para a gente falar melhor. E ficar na hora de pronunciar, das pessoas entenderem, ficaram a fala bonita. Que é para isso que a gente estuda. Para melhorar o nosso vocabulário, o nosso falar, o nosso escrever, o nosso ler. Nossa. Então, vamos lá. Veja mais um exemplo aqui que eu vou explicar para vocês. Singular. Olha, observa aí na tela, leiam aí. Eu sou ateniense. Eu sou. Não é? Tu andas depressa. Tu andas depressa. Ele é muito gentil. Aqui está no singular. Agora vamos ver no plural. Nós. Nós chegamos cedo. Vós estáis com pressa. Eles são, amigo. Esses recursos que usam nos pronomes pessoais, conjugação de verbo, nos ajudam a ter uma leitura bem melhor e ter uma compreensão daquilo que nós estamos lendo. Sabendo que quando a nossa aula termina, nós temos um desafio que eu espero que vocês estejam fazendo e mostrando às professoras de vocês. Vamos ver? Vamos escrever algumas frases usando as pessoas, os pronomes pessoais que aprendemos hoje. Então, vocês aí de casa vão escrever algumas frases usando eu, tu, ele, nós, vós e eles. E até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.